Olá pessoal, boa tarde por aqui, o Leonel. Hoje eu vou fazer a demonstração para vocês dessa interface. Uma interface de repetidora, tá pessoal? Aqui é o circuito, ele está montado de maneira exposta, né? Que eu estou terminando de fazer alguns ajustes para manter, deixar ele bem estável, para a gente estar passando ele por uma placa de circuito impresso. Então aqui é o método provisório da montagem dele, tá pessoal? Aqui é o rádio RX da repetidora, tá? Como ele é uma interface da repetidora, então a repetidora nossa é formada por dois rádios, um rádio RX e um rádio TX. Tá ok pessoal? Como toda repetidora, ele vai receber em uma frequência e vai transmitir em outra. Aqui no caso eu coloquei o canal 3, tá? O pessoal vai conseguir pegar. Olha lá. O rádio está no canal 3, tá? Rádio receptor e o rádio transmissor está no canal 8, tá pessoal? Então tá. Aqui o sinal de áudio, da saída de áudio do rádio, é aplicado a um amplificador, detector de sinal. Ele vai amplificar e vai ativar um relé, tá? Esse LED aqui é só para demonstrar que o sistema está em transmissão, que vai ativar pulso de PTT do rádio, tá? Aqui a entrada do microfone, tem o sinal do PTT e o sinal de áudio, tá? Eu coloquei esse potenciômetro aqui só para ajustar o nível de áudio que eu vou estar aplicando dentro do rádio para não saturar, tá ok, pessoal? Bem simples a interface, tá? E aqui é o rádio receptor, no caso o receptor que vai receber o sinal proveniente da repetidora, tá? É... já o sinal meu já replicado, vamos dizer assim. O rádio aqui está no canal 8, tá? E eu vou transmitir com esse rádio no canal 3, vocês vão notar que eu vou ativar esse rádio, esse rádio vai ativar o TX da interface e vai ativar o TX desse rádio aqui. Ok, pessoal? Vou mostrar para vocês. Tá vendo, pessoal? O sinal, ele partiu do canal 3, tá? Ele veio no receptor da repetidora, o áudio proveniente da saída de áudio dele aqui ativou o TX desse rádio que mandou o meu sinal, tá? Que repetiu o meu sinal. Eu vou desligar para vocês aqui a interface. Está desligado, agora vocês vão notar que o sinal, o áudio não vai ser repetido. Vou apertar. O rádio RX, ele está recebendo, ó. Porém, o rádio transmissor não foi ativado, porque a interface está desligada. Pode ver que esse rádio aqui nem deu o sinal. Eu vou ligar para a gente ver que o sinal vai ser repetido pela interface. Então, eu vou transmitir aqui com o 3. TX acionado. Tá ok, pessoal? É uma interface simples. Aqui está o esquema dela. O áudio entra pelo detector de áudio, tá? Um diodo N4148 para não deixar saturar a entrada do amplificador. Esse sinal de áudio, ele é amplificado. E é mantido de maneira estável para poder acionar o PTT do rádio.